Então galera, esse é o resultado da montagem do Lego Minecraft Vou mostrar pra você, o Bernardo vai falar o que é cada coisa aqui do Lego E depois a gente vai brincar E depois a gente vai brincar, né? Lógico Então já peço pra vocês aí, likezinho aí pra ajudar a gente Então vamos nessa, valeu Vamos lá Bernardo, o que tem aqui Bernardo? O Lego aqui, explica pra gente aí, vai contando e falando Ok, essa casinha é o seguinte É onde eles dormem E até tem uma cama aqui, ele tem até uma cama aqui dentro Cadê? Direito Hum, tem uma cama aí, né? Sim Muito bem Aqui fica onde o baú, onde eles guardam, numa cenoura e outras coisas A Alex está olhando o clipe andando O porco está parado O zumbi está também parado Um diamante está escondido A porta está aberta Temos um diamante aqui, ó Sim Que é o diamante que está escondido, né? Sim Os blocos, né? O Steve está preparando uma armadilha para o IP e o zumbi como lançador de DMP E como é que ele vai fazer se o zumbi invadir? Faz aí Ele é o seguinte Ele faz isso Nossa, ele vai jogar isso tudo? Sim Caraca, muito top Isso foi muito rápido Eu acho que vocês não conseguem não ver Porque foi muito rápido Acho que vai lá, bota de novo para a gente ver se a gente consegue pegar de novo na câmera Vou botar em câmera a linha, tem pessoal Será que a câmera vai pegar? Vai Isso aí Oi Oi Mas o seguinte Bom, gente, também tem o seguinte Eu vou fazer como se fosse em câmera a lese É assim Joga o zumbi na água, né? Muito bom, muito bom Então, galera, isso aí é o resultado do Legos em montado A gente até começou a fazer uma live Terminamos, mas o Bernardo não se conteve E terminou de montar, né? Ficou muito top, muito top E basicamente montou sozinho Mostra detalhes do castelo É, a porta Detalhes? É, pô A porta O que tem dentro O que tem fora Eu vou explicar A porta A porta funciona A porta funciona A porta funciona É possível abrir Certo É o seguinte O zumbi consegue quebrar as portas no modo sobrevivência A gente consegue entrar, né? E atrás? Vira atrás para a gente ver o que tem dentro do castelo Atrás tem uma escada Para eles poderem subir Aqui dentro aqui, o que tem nessa sala aqui? Dentro da sala? Deixa eu explicar É possível desmontar esse daqui sem precisar Esses daqui são muito fáceis de desmontar É o seguinte Aqui dentro é meio foco É meio livre Só que é o seguinte Gente, aqui tem uma fornalha Um contador de pedra Uma bigona e uma mesa de trabalho Vai apontando aqui Que é a bigona, que é a mesa de trabalho A bigona é essa A mesa de trabalho é essa Aqui é a bigona Aqui é a bigona Essa aqui é a bigona Essa aqui é o contador de pedra Contador de pedra Essa aqui é a fornalha Fornalha E essa aqui é a mesa de trabalho É a mesa de trabalho, né? Muito bom Parabéns A cama Mostra a cama para a gente ver É o seguinte A cama aqui Eles conseguem até ver Eles conseguem ver Aqui eles conseguem ver Se o mob estiver perto Se o mob estiver perto O que estiver aqui E o que estiver aqui Vai poder Aqui O que estiver aqui Papai, coloca a câmera aqui na janela É, não consigo Deixa eu botar aqui na janela É, deixa eu tirar É o seguinte Quando ele estiver vendo o zumbi ali Ele praticamente chamaria quem está na torre Para jogar TNT Joga TNT nos monstros, né? Bem Ele não tem creepers carregados Se é possível encontrar no Minecraft É o seguinte Quando o raio cai no creeper Ele fica carregado E quando ele explodir perto de um mob Ele dopa a cabeça Mas o que, mas por que isso acontece? Eu acho porque a explosão é muito forte Que consegue arrancar a cabeça Já a explosão do mal do corpo E não é possível Eu acho que já joga longe Entendi Bom, tá bom Então, vou encerrar o vídeo aqui, tá? Agradeço a todo mundo que assistiu E depois a gente E como é que Fala que a gente vai fazer historinhas Os monstros Sim Agora a gente vai brincar Quando a gente vai brincar Outro dia a gente vai gravar E vamos fazer umas historinhas Por que não podemos fazer hoje? Ah, hoje a gente vai brincar normal Outro dia a gente vai fazer historinhas Avisa todo mundo Para não perder esse episódio E para comentar e encher de like Que a gente vai trazer vários vídeos Com historinhas brincando Somente os brinquedos brincando Sem aparecer a gente Beleza? Ah, ok Agora vamos brincar Valeu, valeu gente Obrigado aí Tamo junto Se inscreve aí Valeu Agora vamos brincar Agora vamos brincar, gente Tchau Tchau Tchau